Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal como um dos pais fundadores da nossa democracia partidária em 74, o último a deixar-nos. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal contribuindo de forma decisiva para a integração da direita portuguesa na democracia nascente. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal na primeira revisão da Constituição e na elaboração de leis estruturantes do regime, como a Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, a Lei Orgânica Tribunal Constitucional ou as leis sobre justiça administrativa. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal na sua projeção no mundo, como Ministro da Defesa Nacional, como chefe da nossa diplomacia por duas vezes em períodos diversos com governos distintos e também como Presidente dos Democratas Cristãos Europeus e como Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Diogo Freitas do Amaral finalmente serviu Portugal através do seu ensino, da formação, da pedagogia cívica com o seu espírito, um espírito aberto, um espírito tolerante, um espírito ecuménico, um espírito independente, de homem livre, totalmente livre e corajoso. A mesma coragem com que defrontou em situação dificílima a campanha eleitoral para a Assembleia Constituinte ou votou contra a Constituição da República Portuguesa em 76 ou defendeu o Tratado da União Europeia contra a sua bancada de origem em 1992 ou criticou governos na sua política externa, governos esses ligados à sua área fundacional. em nome de todos os portugueses, porque todos eles, ao menos uma vez na vida, estiveram ao seu lado, em nome de todos os portugueses, aqui lhe agradeço hoje o serviço a Portugal.